Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre honorários profissionais e resultados em consultoria empresarial. E o primeiro ponto que você precisa levar em consideração é como pensa o teu contratante, como pensa o empresário, o cara que tem a chave do cofre, o cara que vai te pagar para ter os seus serviços dentro da empresa dele. Eu reuni aqui alguns pontos, reuni seis pontos, nós vamos falar sobre cada um deles. Mas o primeiro é exatamente esse, como é que é a mentalidade do empresário na hora que ele vai tomar uma decisão sobre contratar ou não um serviço. E por óbvio, a perspectiva do empresário é sempre de elevar receita e reduzir despesa. O empresário, todo o cotidiano dele, todas as atividades diárias dele, todas as decisões que ele toma ao longo do dia, giram sempre em torno dessas duas perspectivas. Sempre de elevar receitas e reduzir despesas. Essa é a luta diária de todo empresário. E é nesse contexto que você tem que inserir a sua proposta. Ou seja, ele tem que acreditar que te pagando o orçamento que você cobrou, ele vai ter um retorno maior do que aquele valor que ele desembolsou para contratar os seus serviços. Essencialmente é isso. Então, sempre que você for fazer uma proposta, sempre que você for apresentar um orçamento, esse orçamento você tem que ter em mente, tem que haver um alinhamento muito forte com a sua proposta de valor. E essa proposta de valor, ela tem que chegar ao empresário, gerando nele a ideia de que o que ele vai pagar, o que ele vai desembolsar ali para te contratar, vai voltar em dobro ou três vezes, quatro vezes mais para ele. Então, isso é elementar. Isso é essencial para você ter uma discussão sobre honorários profissionais e resultados que você vai gerar. Os resultados que você vai gerar para o empresário tem que ser muito claros. Ele tem que ver com muita clareza quais são os resultados do seu serviço. Senão, ele vai sempre inventar uma desculpa para não te contratar. Se não ficar claro para ele qual é o valor que você vai gerar no negócio dele, ele vai sempre dar uma desculpa para não te contratar. Vai dizer que não tem dinheiro no momento, que não é a hora de investir numa consultoria. Ele vai sempre dar uma desculpa e acaba não te contratando. Então, se insira dentro desse contexto, se insira na negociação com o empresário, sempre levando em consideração essas duas perspectivas. De que o seu trabalho pode ajudá-lo a aumentar receitas e reduzir despesas. Essa é a melhor maneira de você ser efetivo numa negociação a respeito dos seus honorários profissionais, a respeito dos seus honorários como consultor empresarial. outro ponto que eu destaquei aqui é que você tem que olhar as coisas sempre da perspectiva dele, cliente, não das suas, da opinião dele, não da sua opinião a respeito do seu trabalho. Você pode achar que o seu trabalho, o seu conteúdo, a sua proposta, a sua metodologia, você pode acreditar que seja melhor do mundo e talvez até seja, não sei, de repente você tem a melhor metodologia do mundo. Se o empresário não acredita disso, não adianta nada, você pode até ter a melhor metodologia do mundo, mas a sua opinião a respeito do seu trabalho, ele não vai levar em consideração. O que você pensa a respeito do seu próprio trabalho, ele não vai levar em consideração para tomar a decisão de contratar os seus serviços. Ele vai levar em consideração a perspectiva dele. Então, você tem que se colocar no lugar do empresário, quais são as dores dele, o que é que ele sente, o que é que ele quer, quais são os desejos dele e olhar sempre da perspectiva dele. A sua proposta de valor, os seus argumentos de venda, a sua conversa com ele tem que ser sempre se colocando no lugar dele para olhar as coisas da perspectiva dele e não da sua perspectiva. Embora você tenha uma ótima percepção a respeito do seu conteúdo, do seu trabalho, daquilo que você faz, não é isso que vai levar você a fechar bons contratos. Você tem que se colocar na posição do contratante, é ele que tem a chave do cofre, é ele que vai desembolsar para contratar o seu serviço. Então, você tem que olhar a coisa da perspectiva dele. Qual é o valor que você está gerando para ele? Qual é o benefício que ele vai ter? Então, olhe sempre da perspectiva do contratante. Outro ponto importante é exatamente apresentar os benefícios. Eu acabei de falar agora que você tem que olhar os benefícios que você está gerando para ele. Elenque todos os benefícios e tome o cuidado de colocar esses benefícios sempre na perspectiva de elevar receita e reduzir despesas. Sempre olhe nessa perspectiva. Coloque o seu elenco de benefícios nessa perspectiva sempre e assim você vai conseguir ser mais efetivo numa negociação. A sua remuneração, ela pode estar ou não, esse aqui é o quinto ponto, um ponto importante também, a sua remuneração, ela pode estar ou não vinculada ao resultado que você está propondo para o empresário, o resultado que você pretende gerar dentro da empresa. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Você pode cobrar ele honorários, obedecendo um cronograma de horas. Então, o trabalho vai levar 80 horas, você cobra um valor X por horas, 80 horas a X reais vai dar um orçamento de tanto. É uma maneira de você cobrar. Nós temos uma aula específica sobre quanto cobrar por uma consultoria e essa aula eu mostro lá um orçamento, todo detalhado, em horas, quais são os trabalhos, quantas horas vai levar cada trabalho, cada etapa do trabalho e o orçamento no final. Você vai aprender a fazer isso aqui também numa aula específica sobre isso. Mas uma outra maneira é você condicionar o seu pagamento ao resultado que você gera. E assim você consegue deixar o empresário mais confiante no resultado que você vai gerar. Digamos assim, ele vai confiar mais no seu esforço na hora que você condiciona o seu pagamento ao resultado que você vai gerar. Então, sempre que você faz isso, você assume um risco e sempre que você assume riscos, o empresário fica mais, digamos assim, favorável a aceitar a sua proposta. A questão é que quando você vai fazer um orçamento com base em resultados, quando você vai fazer uma proposta com base em resultados, você precisa fazer medições periódicas, você precisa medir qual é a situação da empresa naquele momento, escolher um indicador ou vários indicadores e medir a situação da empresa naquele momento. Quanto de faturamento que ela tem, quanto de lucro que ela tem, quais as despesas. Você pode se debruçar sobre a DRE, por exemplo, olha lá a demonstração de resultados da empresa para poder medir a situação atual e a situação posterior, depois do seu trabalho, depois das medidas que você tomou. Naturalmente, no contrato, precisa haver cláusulas de comprometimento por parte do empresário, porque se ele não adotar as estratégias que você recomendar, é possível que você trabalhe de graça, você trabalha muito tempo e ele não fez nada do que você recomendou, não gera os resultados que você deseja e aí você acaba não sendo remunerado. O contrato precisa ter cláusulas de comprometimento de ambos os lados, de modo que aquilo que você peça para o empresário fazer, ele faça para ele alcançar o lucro que você propôs, se o indicador que você escolheu for o lucro, para daí você ter a remuneração do seu trabalho, caso você opte por essa situação de ser remunerado pelo resultado que gerou. Nessa perspectiva de resultado, ou seja, condicionar a sua remuneração ao resultado que você vai gerar, é provável que o empresário se sinta mais seguro de te contratar, porque você está condicionando aos resultados que você vai gerar. Pesquisa, faz pesquisa, procurem fazer benchmarking, conversar com outros consultores, saber como é que esses consultores fazem os seus orçamentos, vá a lugares, a congressos, os importantes congressos de consultoria empresarial, é importante você participar, eventos, fóruns, discussões sobre consultoria empresarial, é importante você participar. E aí, nesses lugares, nesses eventos, você acaba ali conversando com alguém sobre como é que ele faz a proposta dele, como é que ele cobra, se cobra por honorário, se cobra por resultado, se tem uma proposta mista, parte fixa, parte por honorário e parte sobre resultado, com participação nos resultados. Participe de eventos sobre consultoria empresarial, fóruns, congressos e tudo que envolva consultoria empresarial, onde você sabe que tem consultores empresariais. Aproxime-se desses caras, vejam lá como é que eles fazem suas propostas e construa o seu próprio jeito de fazer a sua negociação e a sua proposta. Por que eu não estou te dando aqui uma receita pronta? Porque essa receita pronta simplesmente não existe. Então, é natural que cada um, em razão do tipo de atendimento que faz, mas saiba com inteligência montar a sua própria proposta e ser atrativo para o contratante. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.